Salve rapaziada, aqui é a Razul com o Desde o Atari e o jogo Jurassic World Estou aqui desgovernado, sai da frente gente, sai Vira, 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 beleza Já que eu causo esse pandemônio aqui, eu vou mostrar pra vocês aí os personagens do Jurassic World Bom, nos últimos vídeos aí a gente viu o Mercenário Vimos também o Ramada E hoje vamos ver outro personagem aqui Vamos escolher aleatoriamente o que está próximo na lista O técnico de laboratório da Engen custa 20 mil Ele pode solucionar as equações, o quebra-cabeça e pode ter acesso aos painéis da Engen Esse cara aqui, não sei Mas ele é muito parecido com o japonês lá aqui Tem a versão velha dele, né Aqui, ó Aí É muito parecido É o cara em três momentos dele, né Ele aqui no meio, ele velho E depois ele mais jovem aqui, ó Aí Né O cara envelhece Só que aqui ele tem Muito legal Ele todo de branco aí E manjo das artes marciais, né Artes marciais sem limites Bem bacana De lego jurassic world De sei lá, né Tem tanta coisa pra mostrar Opa Fogou um pininho já aí Tipo rápido Surpresa pra você Ficar esperto